como fazer uma composteira caseira sem gastar um real com ferramentas que você tem na sua casa mesmo bem facinho vou te mostrar o passo a passo e ela não vai ficar devendo nada a nenhuma composteira profissional que você compra pela internet caríssima não você não vai gastar nada você vai utilizar apenas esses baldes aqui ó Alexandre mas esses baldes aí é cinco dez reais na sexta-feira eu já tô gastando dinheiro peça para um família seu que está fazendo uma reforma um amigo um primo um vizinho um colega seu que tá fazendo uma reforma tá emaçando uma parede chega lá de fulano separa três baldes desse aí pra mim para eu fazer um negócio lá em casa ou então naquela padaria se é cliente fiel lá tem um vendedor legal lá você chega lá olá meu amigo guarda três baldes desse aí de margarina aí pra mim dá pra tu guardar separa aí pra mim que eu vou querer tô precisando fazer um negócio lá em casa claro meu nobre você é um cliente especial aqui com certeza vou separar três baldes desse aí pra você ou numa pizzaria ou num restaurante eles usam muito isso lá de muito joga às vezes joga fora joga fora os funcionários levam mas os funcionários já tem levado tanto que não quer mais joga fora então você vai lá pedir a eles separam pra você eu tenho certeza se for gente fina eles vão separar então eu vou te ensinar a fazer o passo a passo completo como é que você vai ter que fazer como é que você vai ter que botar os restos dos alimentos nunca mais você vai comprar adubo você vai ter sempre adubo na sua casa Alexandre mas demora muito a compostar enquanto enquanto está compostando pela primeira vez você vai usando o churume eu vou te mostrar como é que você vai recolher o churume tudinho como utilizar eles vou te mostrar tudo direitinho eu só peço uma coisa a você não esqueça para deixar o final do vídeo dê logo agora deixa seu like agora deixa seu like aí de confiança você está visitando o canal pela primeira vez caiu de paraquedas como muita gente fala né então está assistindo conteúdo quer assistir mais conteúdos iguais a esse se inscreva no canal se inscreva porque quando eu fizer outros conteúdos relacionados a plantio cultivando no quintal aqui você vai receber esse vídeo é só você se inscrever aí clica nesse botão aí embaixo não tem o nome inscrever-se se inscreva deixe seu like logo aí de confiança e vamos lá vamos para o conteúdo eu vou te mostrar o processo completo com ferramentas que você tem na sua casa mesmo não é nada especial que você vai ter que arrumar não não as ferramentas que você tem na sua casa mesmo o que você vai fazer você vai precisar de três baldes desse com tampa todos três com tampa ok porque eu enumerei aqui um onde vai onde vai ser o churume onde vai guardar o churume aqui é onde você vai botar o resto dos alimentos para ir compostando e essa aqui fica de reserva se você tem muito resto de alimento aí na sua casa então é sempre bom ter uma de reserva porque quando essa encher você troca você bota essa em cima e essa embaixo e tem enquanto o adubo vai se transformando aqui na dois vai colocando na terceira ok qual o primeiro passo que você vai ter que fazer vamos começar pela número um onde vai ser guardado o churume você vai pegar tirar a tampa dela esse daqui você não vai precisar furar nada fazer nada nele isso aqui vai ser só para guardar o churume o número um separa ele aí e essa aqui é a tampa você vai cortar a tampa você tem uma faquinha de serra aí na sua casa uma faquinha feita essa então você vai colocar aqui ó você não vai cortar aqui rente aqui não separar uns dois dedos aqui mais ou menos você vai fazer um furo aqui ó e vai vir cortando aqui e pronto você vai cortar assim ó aí você pode fazer mais direitinho afinar mais um pouquinho mas é importante que você deixe pelo menos esse espaço aqui ó que é para o outro balde quando ficar em cima ele segurar é porque eu estou fazendo ligeiro aqui por causa do vídeo mas você faz bem certinho mas assim também funciona essa tampa aqui é que vai ficar na número um o segundo balde você vai furar aqui embaixo lembre-se que ele vai ficar aqui ó aí não é preciso você fazer furo aqui junto não só basta fazer furo aqui por aqui ó e vai fazer diversos furinhos assim ó que é para escorrer o churume você pode usar a faquinha se você tiver um ferro de soda a mão na roda você tiver um ferro de soda você fura com ferro de soda tá vendo como é rápido com ferro de soda mas eu vou furar com a faquinha porque muita gente não tem ferro de soda você pode furar com a faquinha ó você vai fazendo furinho com a faquinha ó essa faquinha é excelente para fazer isso você pode pegar também uma chave de fenda esquentar a ponta dela na boca do fogão você esquenta no fogo e vai furando também é mais rápido mas se você não tiver nada disso não quiser esquentar a faquinha você pode fazer com a faca de serra essa faca de serra aqui é excelente aí você faz diversos furos furadinho ó não é necessário furar por aqui não ó só no meio aqui ó fez bastante furinhos pequenininho que é para o substrato não descer pelos furos só o líquido mesmo você vai furar aqui também ó que é para entrar a ventilação entendeu que é para não ficar abafado dentro e para entrar oxigênio para os micro organismos você vai fazer furinhos aqui também ó vai rodear o balde todinho assim ó fazendo você vai rodear o balde todinho assim ó fazendo furinhos assim ó esse daqui é só para entrar a ventilação tá vendo faça pequenininho que é para os mosquitos não ficar entrando por aqui faça bem pequenininho mesmo só para entrar a ventilação tá vendo vai arrodeir o balde todinho aí ó você fura todinho arrodeando tá vendo ó faz vários furinhos ó para entrar a ventilação e essa segunda a tampa do 2 a segunda tampa você também vai cortar mesmo esquema da outra pega assim ó um calça um banquinho assim deixa um pouquinho para fora assim ó e vem com a faquinha de selo aí tá vendo esse ficou melhor assim não foi pronto isso vai ficar aqui ó o terceiro a mesma coisa você vai fazer os furinhos embaixo vai fazer os furinhos nas laterais agora a tampa você não vai furar a tampa não essa tampa vai ficar inteira que a tampa é em cima a última tá em cima é o último balde vai ficar tampado entendeu você só vai fazer o furinho aqui e furinho aqui embaixo a terceira lembrando furadas aqui ó aqui os furinhos aqui ó aqui os furinhos aqui tá vendo ó para entrar a ventilação e embaixo Alexandre Alexandre faltou um detalhe a torneirinha da primeira para cair o churume para apanhar o churume pessoal a torneirinha ela fica aqui ó aí se quando você ver fica um dedo de churume dentro não cai nem de jeito nenhum fica acumulando lá vai apodrecendo o churume é mais fácil você fazer isso ó sua composteira está montada quando você quiser tirar o churume você retira esses dois baldes tira a tampa e o churume vai ficar aqui dentro é só você tirar o churume virar o balde que dificuldade tem isso é melhor do que uma torneirinha aqui a torneirinha aqui ela não fica rente não não fica rente de jeito nenhum se você botar aqui embaixo fica o pitoco dela para cima ela sempre vai acumular um resto de churume dentro do balde e esse churume vai ficar apodrecendo lá dentro é melhor você tirar os baldes de cima e tirar o churume assim ó virando o balde depois você dá uma lavadinha nele e bota lá de novo pronto a número 1 vai ficar embaixo guardando o churume aí você bota a tampa furada aí você vem com a número 2 é que vai começar o composto como é que você vai montar ela a número 2 a 1 e a 2 como é que você vai montar ela eu faço aqui assim eu ponho uma camada de serragem alguma matéria orgânica seca pode ser serragem pode ser folha seca você tem folha seca aí que você apara uma camada de folha seca ou de serragem Alexandre eu não tenho nem folha seca e nem serragem bota um bocado de terra então da terra do seu jardim você bota um pouquinho de terra embaixo aí você vem com o lixo da sua cozinha ó casca de frutas borra de café casca de ovos casca de banana casca de legumes você vai fazer uma camada cada camada verde que você colocar você tem que adicionar duas camadas secas você botou uma camada verde de casca de frutas verdes você vem com duas vezes mais com camada seca e cobre e vai deixando lá Alexandre e as minhocas? essa daqui é uma composteira sem minhocas pessoal se caso você quiser uma composteira com minhocas como é que você vai botar os alimentos? diferente você vai botar diferente veja como é você vai pegar as cascas das frutas e das verduras e vai botar num cantinho assim ó num cantinho certo? esse é o lixo da sua cozinha de hoje você vai bota num cantinho assim ó separado aí você vem com a folha seca com a serragem com terra e cobre nesse cantinho aqui por quê? porque ali vai decompor as minhocas não vão para ali comer agora não vai decompor aquilo ali ali vai gerar calor as minhocas vão ficar pelo lado de cá estão comendo as de baixo quando as minhocas terminar de comer ali aqui as de baixo aí a daqui já está se decompondo já se decompôs já esfriou já não tem mais calor aí as minhocas vão para aqui certo? as minhocas vão ficar comendo aqui aí no outro dia ou com 3 dias que você juntou seu lixo de novo você vem e põe no cantinho de cá você põe no cantinho de cá entendeu? aí você vem e cobre com algum material seco aí quando as minhocas terminar de comer ali elas vêm para cá porque aqui já vai estar frio aqui já vai estar decomposto com a minhoca é assim entendeu? agora se não tiver minhoca você pode botar uma camada uma camada seca aliás uma camada das suas cascas verdes e uma camada seca agora se você quiser acelerar mais ainda o processo se você quiser que se decomponha mais rápido aí você vem com esterco você pega um pouco de esterco e espalha um pouquinho de esterco assim ó porque tem até minhoca no esterco ó tá vendo? o humus de minhoca também você pode botar humus de minhoca se tiver os ovinhos das minhocas no humus vai criar minhoca na sua composteira você não vai precisar nem comprar minhoca se o humus estiver novinho e tiver com humus de minhoca vai criar minhoca na sua composteira também aí você vem ó para decompor mais rápido você bota um pouquinho de esterco ó olha tem até minhoca no esterco ó tá vendo? pronto aí você vem e cobre com matéria seca claro que você não vai encher um balde desse de um dia só né isso é com o tempo você vai botando os resíduos e vai cobrindo vai botando os resíduos e vai cobrindo e o terceiro vai ficar só em cima você põe a tampa põe o terceiro e tampa ok? aí você tampa ele aqui ó pronto vai ficar só composteira quando esse aqui encher quando o segundo encher o que você faz? quando não couber mais nada aqui no segundo aí você tira o segundo bota o terceiro embaixo e bota o segundo em cima aí você troca a tampa né? você começa o processo todo aí de novo mas você troca a tampa você bota a tampa furada embaixo põe o que está sendo decomposto aqui e tampa se você quiser botar mais balde você pode botar tá vendo pessoal? não é nenhum bicho de sete cabeças não se você fizer desse jeito aí você não vai gastar um real é só conseguir os baldes conseguir os baldes com a ferramenta que você tem em casa uma pontinha de uma faca de serra bem que tem a pontinha bem afiadinha oxe é a mão na roda não tem bicho de sete cabeças não para fazer isso não né? pronto o restante é só força de vontade força de vontade aí você vai ter o seu adubo aí na sua casa nunca mais sai comprar adubo sempre vai ter adubo sempre vai ter churume para você em vez de regar a planta você bota um pouquinho de churume mistura com água dez por um um copo de churume para dez copos de água se for uma frutífera uma planta maior você bota um copo de churume e cinco copos de água você bota mais forte e plantas menores você bota dez por um valeu? não esqueça não aqui aparece meu rosto você não é inscrito clica aqui no rosto aparece não me inscrever e você se inscreve desse lado aqui ó aparece duas opções de vídeo pode ser uma dica que você esteja querendo aprender você continua assistindo ao canal valeu? um abração a todos e fiquem com Deus